Foi publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, desta terça-feira, a assinatura do contrato para asfaltamento entre a comunidade de linha Boêmios, em Farropilha, até a cidade de Alto Feliz. A via é uma alternativa RS-122 que leva para Porto Alegre, além de ser fundamental para o escoamento agrícola e agropecuário da região. A VRS-826 tem uma extensão de 12 quilômetros. A pavimentação está orçada em mais de 10 milhões de reais. A empresa vencedora tem cinco dias para iniciar as obras.